Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Marudo e sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Com as mudanças que vão ocorrer no Bolsa Família em 2021, eu vou fazer dois vídeos com os benefícios que estão sendo pagos atualmente para quem tem cadastro único e recebe o Bolsa Família. Serão sete benefícios e nesse vídeo eu vou apresentar três e no próximo vídeo mais outros quatro benefícios, tá certo? Mas antes de apresentar, eu sempre peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Então vamos lá, gente, aos tipos de benefícios que estão sendo pagos em 2020. Esses pagamentos, certo? Independente de ter ou não um auxílio emergencial, a gente sabe que agora tem um auxílio extensão, mas quando forma o valor do Bolsa Família, são por esses benefícios. Se tiver aumento em 2020, vai mudar sim a composição desses valores. O benefício básico, concedido às famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa, o auxílio é de 89 mensais. Benefício variável, destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tem em sua composição gestantes, nutrizes, são aquelas mães que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, com valor de benefício de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios, chegando a R$ 205,00. Benefício variável de 0 a 15 anos, destinado às famílias que tenham em sua composição, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade, com valor do benefício de R$ 41,00, tá certo? Então, gente, esses são os benefícios que estou apresentando para vocês. Eles estão sendo pagos atualmente, por quê? Porque com a prorrogação, vocês sabem que vocês estão recebendo o valor do Bolsa Família e o restante que falta, eles estão compensando com auxílio residual. Por isso que essa composição, que esses benefícios estão sendo pagos. Como eu digo mais uma vez, em 2021, eles querem alterar os valores do Bolsa Família e esses valores que eu passei agora para vocês, também poderão ser alterados e é bom que vocês entendam cada benefício como funciona, para quando tiver um aumento, vocês saberem qual benefício foi modificado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima!